Cerca de 60 tratores chamaram a atenção de quem passava pelas vias do entorno da Câmara Municipal nesta tarde. Em fila, os produtores rurais seguiram com os veículos em baixa velocidade pelas ruas para chamar a atenção sobre a importância da agricultura para a cidade. São produtores rurais de pelo menos 10 bairros de Jundiaí que se manifestaram em favor do plano diretor em discussão na Câmara. A grande importância é que dentro do plano diretor vai haver uma política agrícola, você entende? Que nunca houve uma política agrícola, sabe? Sempre houve situações pontuais. Hoje não. A proposta do plano diretor que nós ajudamos a construir é que vai existir uma política agrícola onde vai valorizar o homem do campo.